Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Anuncio. Em regime de urgência, em votação e discussão única, projeto de lei 2626 de 20, de autoria do deputado Alexandre Quinoploch, dos deputados Alexandre Quinoploch, Rodrigo Amorim, Carlos Caiado, Marcelo Cabelereiro e João Peixoto, que altera a redação do artigo 22 da Lei Estadual 2657, de 26 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços e da Outras Providências, para incluir o parágrafo único e os incisos 1 e 2, dependendo a aplicação do regime de substituição tributária nas operações de saída interna de leite, laticínios e correlatos, cachaças aguardentes e outras bebidas destiladas ou fermentadas, quando produzidas por cachaçarias e alambiques localizadas no Estado do Rio de Janeiro e da Outras Providências. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, com emendas concluídas por substitutivo. De economia, indústria e comércio, favorável com o substitutivo da CCJ. De tributação, controle da arrecadação estadual, fiscalização dos tributos estaduais, favorável com o substituto da CCJ. Favorável com o substituto e com emenda. De orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável com o substituto da CCJ. Relatores do deputado Luiz Paulo, Renan Ferreirinha, Luiz Paulo e Márcio Pacheco. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de economia, indústria e comércio, de tributação, controle da arrecadação estadual, fiscalização dos tributos estaduais, e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle às emendas de plenário. Para emitir para esse, sobre as emendas de plenário, o nome do deputado Márcio Pacheco. Alô. Senhor presidente, senhoras e senhores deputadas e deputados, primeiro uma boa tarde a todas e a todos. Senhor presidente, apenas para registrar, talvez uma das últimas e importantes mensagens assinadas ainda como coautor, nosso saudoso João Peixoto. Então, aqui, nossa sempre, nossa homenagem. O parecer das emendas de plenário, senhor presidente, favorável com subemenda aglutinativa, as emendas 1 e 5, favorável com subemenda aglutinativa, as emendas 2, 6 e 8, pela prejudicabilidade da emenda 10, pela emenda 2 da CCJ, números 3 e 7, pela emenda 3 da CCJ, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo e pedindo forma final de redação. Pela comissão de economia, deputado Noel de Carvalho. Deputado Valdeque Carneiro. Deputado Dionísio Lins. Deputada Célia Jordão. Você que o deputado Luiz ia fazer voto divergente? Não, querida, eu vou dar voto, possivelmente, pela tributação, estou aguardando minha vez. Favorável com o parecer da CCJ. Pela comissão de tributação, agora sim, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, esse projeto, esse projeto é um projeto que está tramitando na Casa, desde o ano de 2020. O deputado Kinooploch, que está aqui no plenário, foi um dos autores e por diversas vezes tentou concluir a votação e teve paciência em aguardar a chegada da hora. E esse projeto está sendo possível, senhor presidente, porque o Parlamento, em 2020, decidiu e colocou no texto da lei já sancionada que a retirada de qualquer produto da substituição tributária, necessário e obrigatoriamente, teria que ser por projeto de lei. E esta proposta é um projeto de lei. Segundo, que em tese, em tese, daí não ter feito voto em separado, substituição de tributária não significa renúncia de receita. Só será renúncia de receita se houver sonegação. Mas sonegação é crime. E quem pratica crime tem que ser punido. Então, não verifiquei óbice nenhum na CCJ. E na tributação, no parecer do relator, ele acrescentou, talvez em homenagem ao projeto que foi a pauta de ontem, de vossa excelência, ele acrescentou o vinho que até então não era produzido no estado do Rio de Janeiro, mas que agora é petrópolis, areal, entre outros municípios, tem potencial também de produção. assim pôs, senhor presidente. Também no projeto original, o deputado Quinopoca assinatava destilados e fermentados. E vinho é um fermentado. Razão pela qual, na tributação, o meu parecer é favorável acompanhando o voto do presidente da Comissão de Constituição e Justiça. O que era raro acontece, senhor presidente. Legislando em causa própria. Mas por que que eu estou... Botou vinho? Eu? Eu não botei vinho. Mas deu favorável, quer dizer, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça legislou em causa própria. Vossa excelência acompanhou o parecer dele em relação ao fermentado. Sim, mas eu não sou produtor de vinho. Não, causa própria porque você é consumidor de vinho. Mas eu sou consumidor muito mais de produtos látios, senhor presidente. Tomo iogurte todos os dias e como queijo. Faz bem. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Pacheco. O parecer é favorável, presidente. Com os pareceres emitidos, há sobre a mesa destaques para as emendas aditivas pela rejeição da emenda 9.4. Deputado Charles Batista. O destaque de vossas excelências do PSL estão prejudicados porque o parecer já rejeitou as duas emendas. Ok, não, mas está resolvido. Então, em votação o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, conforme a final de redação que a presidência defere. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a autógrafo. Presidente, com voto contrário da bancada do PSOL. Eu vou fazer, quando possível, a declaração de voto e abrir com o autor. Se for rápido... É rápido, só agradecer. Presidente, queria agradecer a CCJ, agradecer a Vossa Excelência que me ligou e se mostrou totalmente à disposição de ajudar nesse projeto. Deputado Luz Paulo também que não deu voto divergente. Enfim, eu sou totalmente contra a substituição tributária. Acho que a gente presumir que alguém vai cometer um crime é uma irresponsabilidade do Estado. Então, assim, a gente consegue fazer com que os produtores tenham mais fluxo de caixas, consigam investir melhor na sua produção e a gente, se Deus quiser, conseguir trazer mais empregos e também mais divisas para o Estado do Rio de Janeiro. Obrigado. E deixar aberta a coutoria, presidente. Presidente, dá licença, um segundo, só para registrar aqui a presença do melhor parlamentar da cidade de Cambuci. Cezinha está presente aqui no nosso plenário. Gostaria de só registrar a presença do nosso grande amigo Guerreiro. Seja bem-vindo. Também está presente o secretário de fazenda Pablo de Cambuci. Isso aí, o secretário de fazenda também, Pablo está aí. Cezinha, que é incansável pela luta da cidade dele, está toda semana aqui no Rio tentando viabilizar melhorias para a sua cidade. Parabéns, Cezinha. Estamos juntos. Eu, antes de cantar o próximo PL, gostaria de chamar a atenção da deputada Marta, Rubens e Valdeck. eu fui comunicado que a Casa Civil é a favor do projeto, mas que de forma que nós poderíamos fazer um projeto sem estar no Supera, com os benefícios do Supera no projeto de tuberculose. ou a gente vai fazer aqui via emendas, modificando emenda, artigo primeiro e tudo mais, ou a gente apresenta outro projeto. Eu acho melhor nós apresentarmos emendas e aproveitar a tramitação desse projeto. Ok? Então, eu vou cantar o projeto, vamos discutir e vai sair o recebimento de emendas. E aí, na próxima semana, vamos votar com essas modificações propostas pela Casa Civil. Anuncio, em discussão única, projeto de lei 39 e 34 de 21 de autoria dos deputados Marta Rocha, André Ciciliano, Hugo Esbontempo e Valdeque Carneiro, que alterou a lei 91 e 91 de 2 de março de 21 na forma que menciona. Penite de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, de Saúde, de Orçamento, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela comissão Constituição de Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, feito, visto que foi a vossa excelência já fez o encaminhamento, o parecer... Giovanni, seu som está aberto, Giovanni. Fala, Marcelão. Ok. O parecer é pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Pela comissão de saúde, deputada enfermeira Rejane. Favorável, enfermeira. Ok. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Pacheco. Parecer favorável, presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir, em cerra da discussão, matéria recebeu emendas e retorno às comissões. Anuncio, entre a imitação ordinária, segundo a discussão, ainda são do vencido, assim emendado. Projeto de lei 3555A, de 21, de autoria do deputado Márcio Gualberto, que autoriza o Poder Executivo a conceder adicional noturno ao bombeiro militar, na forma que menciona. Em discussão, não havendo o que queira discutir, em cerra da discussão, em votação, em emenda de redação. Os senhores que aprovam, o menino comestão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, o menino comestão, aprovado. Vai autógrafo com abstenção da nova. Em discussão única, projeto de resolução 640, de 2021, de autoridade do deputado Renata Souza, concede medalha tiradente, respectivo diploma, ao jogador de futebol, Paulo Henrique Sampaio Filho, parecido à comissão de normas internas e proposições externas, favorável ao relator do deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, o menino comestão, aprovado. Vai a promulgação, com voto pela abstenção do novo. Declaração de voto. Já, já. Projeto de resolução 647, de autoridade do deputado Luiz Martins, que concede medalha tiradente, respectivo diploma, ao senhor Alexandre Guerra Azevedo, parecido à comissão de normas internas e proposições externas, favorável ao relator do deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai a promulgação, com voto pela abstenção do novo. E do velho também, nos dois projetos. Do novo e do velho. Da nova e do velho. Indicação legislativa, número 33621, de autoria do deputado Rosenberg, e solicita o excelente do senhor governador do estado do Rio de Janeiro, envie as mensagens de pontos sobre a implantação de um grupamento de bombeiro militar no município de Três Rios. Parecido à comissão de indicações legislativas pela transformação, simples. Relator, deputado Eurico Júnior, em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer da comissão de indicações de legislação pela transformação, simples, e vai à publicação. Indicação legislativa 342, de 2021, de autoria do deputado do deputado Brazão, solicita o excelentíssimo senhor governador em exercício do estado do Rio de Janeiro, senhor Cláudio Castro, envio de mensagem dispondo sobre a implantação do programa de segurança presente para atender ao bairro de Miguel Couto, no município de Nova Iguaçu. Parecido à comissão de indicações legislativas pela transformação, indicação simples. Relator, deputado Eurico Júnior, em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam a discussão, aprovado o parecer da comissão de indicação, tanto a indicação número 342 como 336 retornam aos autores para elaborar indicação simples. Nada a ver, nada mais a tratar na ordem do dia. A presidência, antes de encerrar os trabalhos, concede declaração de voto à deputada Renata e seguida a deputada Dani Monteiro. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, quero agradecer o voto de cada um de vocês na medalha tiradente concedida ao jogador de futebol Paulo Henrique Sampaio Filho, mais conhecido como Paulinho, uma figura superinteressante e importante não só para o futebol brasileiro, mas também pelo debate contra o racismo religioso e a intolerância religiosa. O Paulinho, que é nascido no Rio de Janeiro no dia 15 de julho de 2000, é uma pessoa importantíssima no que a gente considera a deputada Mônica Francisco e Dani Monteiro, o quilombismo, porque o Paulinho, ele performou a flecha de Oxóssi no momento que ele fez o gol nas Olimpíadas de Tóquio. Isso é muito importante falar de quilombismo, porque a gente resgata Abdias Nascimento, que trouxe em todo o debate, falando o quanto que a nossa estética, política e ética, ela precisa ser alavancada pela nossa experiência ancestral e especial dos povos de matriz africana. E, nesse sentido, o Paulinho performou a flecha de Oxóssi, trazendo uma discussão fundamental sobre narrativas que não são colocadas cotidianamente nas televisões, nos jornais, ou seja, que fica muito subdimensionada em especial por conta dos estereótipos com relação às religiões de matriz africana, mas não só isso, com relação também a todo o preconceito aos povos pretos que construíram também a sua experiência religiosa a partir de bases de matriz africana. Então, nesse sentido, o Paulinho, que segue o candomblé desde criança, assim como sua família, foi apresentada a religião por sua mãe e tia. Em uma carta escrita para um site da grande imprensa, o Paulinho afirmou, minha família tem ligação forte com o candomblé e... Deixa eu ler aqui. Minha família tem relação forte com o candomblé e a umbanda. Minha avó, minha mãe, minha tia. é algo que passa de geração para geração. Tenho muito orgulho da minha religião, se bem que religião não, prefiro chamar de filosofia de vida. E é nesse sentido que a carta do Paulinho, vindo a público, lançou a flecha de Oxóssi no alvo, o orgulho, mas, em especial, necessidade de visibilidade ao candomblé sem estigmas e sem normatizações. Oxóssi, rei de Queto, é o orixá da caça, mas também da fartura, dos passos certeiros e do alvo cirúrgico. Pouco antes do seu desempenho brilhante nas Olimpíadas, ficar evidente, Paulinho também evidenciou o alvo, mas também o caminho. Nunca foi sorte, sempre foi Exu. Axé, Paulinho, Axé, a sua luta e Axé, essa casa que entrega agora a maior comenda do Estado do Rio de Janeiro para esse filho de Oxóssi. Obrigada, seu presidente. Dani Monteiro, por favor. Obrigada, presidente, deputados, deputadas. Saúdo aqui a autora da comenda, a deputada Renata Souza, pelo olhar sensível de para onde deve encaminhar as homenagens prestadas aqui nessa casa. e Paulinho tem uma história que por diversos pontos mereceria aqui a mais alta comenda da casa. E eu ouso aqui para frasear, puxando sardinha para o meu lado, que sem o Vasco o Brasil jamais teria conhecido Paulinho. E uso essa frase para frasear porque ela é uma frase histórica. Ela é conhecida como sem o Vasco o Brasil jamais teria conhecido Pelé. Porque sem a luta pelos negros e operários desempenhada por um clube que se ousou ser gigante, se ousou se agigantar frente ao preconceito, jamais e muito provavelmente teríamos conhecido os diversos talentos no pé, no campo, que é o local onde há tanta referência e tanta história para o nosso povo. O Vasco é um daqueles times que assim como o Paulinho é marcante e tem presença e tem postura, tem o local da qual se ocupa. Paulinho saudou a Oxóssi ao comemorar o gol que é o seu pai, também saudou a Exu em entrevista ao dizer que nunca foi sorte, sempre foi Exu. Pois é, Paulinho traz no peito a força de um filho de um guerreiro, aquele guerreiro caçador que nunca desiste. Paulinho dá no peito dele caçador, desata esse nó, se a batalha é grande, parecereis maior. Essa é a saudação também ao Oxóssi, saudação a Exu e obviamente saudação a Paulinho e ao Vasco também. Oquearô Oxóssi e Laroyê Exu. Axé para quem é de Axé, Axé para quem também não é. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, o gesto do Paulinho quando fez aquele belíssimo gol no ângulo esquerdo do goleiro alemão e ele comemorou esse gol homenageando Oxóssi. Esse momento que aconteceu em Tóquio, no Japão, ficou marcado nas Olimpíadas e a jornalista Flávia Oliveira foi capaz de um artigo publicado logo a seguir no jornal O Globo de traduzir com absoluta precisão o simbolismo do gesto do Paulinho dando fundamento aos seus ancestrais e com ele mesmo diz a sua filosofia de vida. E ao mesmo tempo resgatou naquele momento assistido pelo mundo inteiro o que simboliza a sabedoria o conhecimento a tradição das nossas religiões afro-brasileiras. Então, queria saudar a autora do projeto, deputada Renata, e suscitar a todos, trarei aqui para o plenário, que leiam esse artigo publicado pela jornalista Flávia de Oliveira, que no meu entendimento mereceu o nosso aplauso por traduzir essa luta daqueles que são adeptos da matriz afro-bras, do reconhecimento da importância histórica, cultural e no momento presente de resgatar os seus fundamentos e de negar profundamente qualquer preconceito religioso. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo quem queira declarar o voto, a presidência vai abrir a coautoria pedido do deputado Alexandre Quinoploque do primeiro projeto em relação às bebidas. com o parlamentar, deputada Célia Jordão, coautora, Adriana Baltazar, ok, coautoria, Alana Passos, coautoria do primeiro projeto na pauta da sessão ordinária, 2626, deputada Lucinha, subtenente, e Bebeto. Ok. Está encerrada a sessão ordinária do dia 2 de setembro. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 2 de setembro de 21. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 65ª sessão ordinária que é iniciada às 14 horas e encerrou-se às 15 horas e 31 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a primeira sessão do dia. Anuncio extraordinária, logicamente, em regime de urgência em discussão do projeto de lei 4698 de 21 de autoria dos deputados Luiz Paulo Célia Jordão e Valdeia Carneiro que cria política estadual titulada Economia do Mar no Estado do Rio de Janeiro que visa orientar as atividades econômicas nela inserida objetivando a sua utilização como estratégia de desenvolvimento socioeconômico do Estado do Rio de Janeiro na forma racional e sustentável gerando emprego e renda. E nem de pareceres das comissões de Constituição e Justiça de Defesa do Meio Ambiente de Saneamento Ambiental de Agricultura Pecuária Política Rural Agrária Pesqueira de Minas e Energia de Ciência e Tecnologia de Turismo de Economia e de Orçamento para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça o deputado Márcio Pacheco Parecer pela Constitucionalidade presidente pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente deputado Gustavo Schmidt Parecer favorável com emendas presidente favorável com emendas pelo Meio Ambiente Saneamento Ambiental deputado da Lucinha Parecer favorável presidente Saneamento Agricultura Valdo Ceaza pela Comissão de Agricultura Pecuária Política Rural Agrária Pesqueira Valdo Ceaza Chico Machado deputado Chico Machado deputado Marcelo Cabelereiro Favorável senhor presidente pela Comissão de Minas e Energia deputado Chiquinho da Mangueira deputado Chiquinho da Mangueira deputado Dionísio Lins deputado Charles Batista deputado deputado Charles Batista deputado Azeidan deputado Chico Machado Charles está vem aqui dá para aparecer meu amigo favorável presidente pela Comissão de Ciência e Tecnologia deputado deputado Adriana perdão deputado Rubens Bom Tempo deputado Rubens Bom Tempo Parecia favorável senhor presidente pela Comissão de Turismo deputado Alana Passos presidente meu parecer favorável pela Comissão de Economia deputado Noel de Carvalho deputado Noel de Carvalho deputado Dionísio Lins deputado Alexandre Freitas favorável presidente favorável presidente pela Comissão de Orçamento deputado Marcio Pacheco favorável presidente os pareceres emitidos em discussão posso discutir senhor presidente claro deputado Valdeck deputado Luz Paulo para discutir deputado Luz Paulo segundo deputado Valdeck e deputada Célia não mas olha só alguém vai ter que fazer a questão de ordem ali André 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 por favor senhor presidente ainda não está bom senhor presidente atenção assessoria o som da tribuna senhor presidente senhoras e senhores deputados vamos discutir projeto de lei de minha autoria com a deputada Célia Jordão e com o deputado Valdeck Carneiro que cria a política estadual da economia do mar queria primeiro registrar que o primeiro debate que foi sobre esse tema foi aqui na assembleia legislativa no fórum de desenvolvimento econômico e social isso já tem alguns anos esse tema ao longo dos últimos três anos vem sendo amadurecido no parlamento deputado Marcelo Marcelo Dino seu som está aberto deputado Marcelo deputado Marcelo Dino senhoria da mesa por favor eu queria pedir a deputada a deputada Dânia a deputada Renata que novamente faça uma saudação a Exu porque estão cortando minha comunicação para abrir a comunicação bom feita a ressalva vamos tentar dizia eu que a primeira vez que assisti uma preeleção sobre esse tema foi no fórum de desenvolvimento econômico da assembleia legislativa de lá para cá essa questão de se tratar da economia do mar como um todo vem se aprofundando e ganhando corpo no parlamento fluminense tive a oportunidade de participar de um congresso internacional no IME no Instituto Militar de Engenharia onde esse tema foi profundamente debatido tive a oportunidade de ir no arsenal de marinha discutir e conversar com os almirantes da reserva que se dedicam a esse tema e sair de lá muito bem impressionado com o conteúdo que foi exposto e tanto isso é relevante que hoje muitos adeptos se agregam a essa luta mais recentemente há dois anos e meio deputada Célia Jordão também por conhecer bem as questões do mar por ser originária de Angra dos Reis abraçou esse tema deputado Valdeque Carneiro por ter tido a sua origem no município de Niterói que é o berço de diversos estaleiros e também ele abraçara a indústria naval deu vênia a esse tema que pega múltiplas possibilidades pega a possibilidade da pesca da indústria de petróleo e gás da indústria da construção de pequenas embarcações da exploração de outros minerais em fundo do mar sempre consonância com um raro com um raro momento que também existe uma política nacional sobre esse tema é só olhar o mapa do Brasil que do Pará ao Rio Grande do Sul é mar ora então ao abraçarmos esse tema o que nós queremos é que todos inclusive o poder executivo bote o olhar sobre esse tema porque essa é uma política que integra diversos segmentos produtivos e tem um artigo dentro da proposta que mostra a necessidade da gente implementar deputado Eleomar Coelho uma matriz em sumo produto para simular todas as sinergias possíveis que esse tema tem e isso passar a integrar futuramente um plano estratégico de estado de desenvolvimento econômico e social o tema é tão relevante que o atual e quinto deputado a Marta Rocha atual e quinto secretário de desenvolvimento econômico é que a gente vai voltar à época da monarquia secretário de desenvolvimento econômico quinto porque em março já teremos o sexto eu já estou prognosticando teremos o sexto também formou no âmbito do executivo um grupo de trabalho para debater esse tema e um dos artigos que a gente colocou deputado Márcio Pacheco foi dizer que o poder executivo deverá envidar esforços para construir um convênio com o faz sobre esse referido tema então ele não arranha esse projeto de política de economia no mar não arranha nenhum preceito legal e no mérito já que o novo regime de recuperação fiscal se for celebrado será por mais nove anos a contar de 2022 poderá ser essa uma estratégia de aumentar as nossas receitas e gerar mais emprego e renda para o nosso estado por isso fiz questão de assumir aqui o púlpito para encaminhar a discussão do presente projeto de lei muito obrigado senhor presidente deputado valdeque deputado célia jordão vai deputado célia jordão por favor boa tarde senhor presidente senhores e senhoras deputados e deputadas desta casa é com muita alegria que subiu aqui nesta tribuna para primeiramente dizer da minha alegria de poder estar assinando juntamente com este maravilhoso decano deputado luiz paulo assim como também ao nosso brilhante colega deputado valdeque carneiro um importante projeto de lei de número 4698 que fala da política estadual da economia do mar isso como foi aqui destacado pelo deputado luiz paulo é um trabalho de entrega mais uma entrega positiva desta casa à sociedade fluminense porque esta casa já vem de maneira responsável e preocupada com com a economia do estado com a população na geração de emprego e renda elaborando trabalhos e projetos a nível do fórum de debate econômico que esta casa desenvolve através das suas comissões e a economia do mar ela foi um encontro do trabalho também da comissão especial da indústria naval a qual eu presido e que o deputado valdeque é membro e que participa muito ativamente de todas as reuniões e uma delas foi justamente no arsenal de marinha num encontro muito positivo não é deputado valdeque que fizemos com os almirantes que fazem a gestão dos projetos navais da marinha do brasil através da engeprom e lá nós fomos agraciados com uma brilhante apresentação que nos mostrou também a importância da economia do mar e a nossa luta que é pelo o adensamento da indústria naval no nosso estado do Rio de Janeiro sabedores que somos da importância dessa indústria para a economia na geração de milhares de empregos que são atrelados a esta indústria também abraçamos a questão da economia do mar tendo em vista que a construção naval reparo naval é uma das atividades que estão inseridas nesta economia do mar então esse trabalho é mais um trabalho positivo de entrega que esta casa está fazendo à sociedade fluminense e queria aqui também complementar a fala do deputado Luiz Paulo o secretário de desenvolvimento econômico Vinícius Farah ele sempre muito solícito que foi quando tomei conhecimento da criação e da implantação do grupo de trabalho a partir de um painel que o Sebrae promoveu e ele também participou ele prontamente criou o grupo de trabalho dois dias depois estava eu lá batendo na porta dele para fazer parte também e conhecer o que seria o desencaminhamento disso a partir daí promovir uma reunião com o governador do estado e os almirantes da Ingepron que apresentaram ao governador do estado essa política da economia do mar o governador Cláudio Castro prontamente abraçou a causa e determinou ao secretário que juntamente com os almirantes da Ingepron apresentassem a ele o que seria necessário enquanto governança dentro do executivo estadual para que essa economia de fato fosse adensada implementada e executada no estado do Rio de Janeiro e assim tem feito a secretaria de desenvolvimento econômico e a secretaria de planejamento através do doutor Zamit que também está se dedicando a isso deputado Valdeck e segundo as informações será criada então essa governança no executivo estadual através da criação de uma comissão mista onde participarão diversos atores dentre eles esta casa e também uma superintendência que seria a governança apresentada dentro do projeto que a associação do cluster tecnológico naval apresentou ao governador nós também fizemos através de uma proposta dentro da comissão especial da indústria naval por proposição do deputado Valdeck um encontro bastante produtivo com as universidades e uma das emendas que o deputado Valdeck inclusive sugeriu foi que as universidades também figurassem dentro do projeto então eu só tenho a agradecer por esta este momento feliz do meu mandato por estar aqui entregando ao estado do Rio de Janeiro esse projeto que eu acredito que vai ser um grande gerador de oportunidades de novos negócios de ambientes de novos negócios para o nosso estado do Rio de Janeiro gerando emprego porque o emprego deputado Bom Tempo com toda certeza é o maior e o melhor projeto social que o poder público pode entregar a sua população eram essas as minhas palavras muito obrigada aos colegas que votaram positivamente ao nosso projeto através dos pareceres das comissões uma boa tarde o próximo morador agora sim Valdeque Carneiro senhor presidente senhoras deputadas e senhores deputados subo a tribuna para discutir este projeto de lei que institui uma política e estadual de fomento a economia do mar quero em primeiro lugar dizer da minha alegria e satisfação de estar nesta parceria nesta construção compartilhada com o deputado Luiz Paulo Correia da Rocha com a deputada Célia Jordão com quem tenho conversado com razoável frequência com muita frequência eu diria sobre os temas do desenvolvimento econômico e social do estado do Rio de Janeiro especificamente sobre o papel que a economia do mar pode desempenhar nesta agenda acho importante ressaltar Luiz Paulo que é meu colega no conselho consultivo lá da comissão de monitoramento do RRF e Célia Jordão que me preside na comissão especial da indústria naval que esse projeto no absoluto ele já é importante mas relativamente também é se a gente considerar que o estado deputada Marta está entrando em um novo ciclo de recuperação fiscal e o regime de recuperação fiscal Rubens Bontempo nada tem a ver com a agenda desenvolvimentista nada tem a ver ao contrário por isso que se o estado do Rio de Janeiro não cuidar o estado seus governantes seus parlamentares as forças vivas da sociedade fluminense as universidades a comunidade científica as empresas que atuam nos diferentes setores da economia se nós não cuidarmos dos movimentos sociais se nós não cuidarmos de uma agenda de desenvolvimento nós podemos sair do regime de recuperação fiscal daqui a nove anos numa situação talvez ainda mais crítica por isso que é preciso pensar estrategicamente o nosso projeto de desenvolvimento econômico e social o que isso significa um projeto que potencialize atividades econômicas que já estão em curso que impulsione novas atividades econômicas de modo que a gente possa gerar receitas novas duradouras e que possamos também né Rubens distribuí-las que é a agenda do desenvolvimento econômico e social e neste caso aqui a gente tem algumas inspirações primeiro pelo menos aqui na Assembleia Legislativa eu cito três eu cito o Fórum de Desenvolvimento da Assembleia Legislativa que há algum tempo há alguns anos faz debate sobre a pauta do desenvolvimento e inclui atividades que hoje nós englobamos aqui no projeto da economia do mar o Fórum que o presidente André Siciliano lançou logo depois da criação da assessoria fiscal e que nós temos participado muitos de nós com alguma frequência dialogando com economistas do Estado dialogando com parlamentares federais dialogando com reitores das nossas universidades para pensar uma agenda desenvolvimentista para o Estado e naturalmente aqui no Parlamento também a Comissão Especial da Indústria Naval tem cumprido um papel muito importante a tal ponto que está inclusive modestamente mas firmemente se credenciando para se tornar uma comissão permanente aqui na Casa e aí eu quero lembrar do que nós somos que país somos do ponto de vista geográfico um país vocacionado para a economia do mar um país vocacionado para a economia do mar pelas características geográficas pelo nosso litoral pela nossa extensão de vias fluviais e marítimas por isso esse projeto pode alcançar deputado André atividades as mais variadas o setor de petróleo e gás a indústria naval aliás setor em que nós já fomos a segunda maior indústria de construção do mundo eu tive o desprazer uma vez presidindo uma audiência pública deputada Sérgio estava conosco ainda quando então secretário de desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro senhor Lucas Tristão disse que o Rio de Janeiro ai meu Deus não tinha escala para a indústria naval não tinha escala para a indústria naval um profundo desconhecimento da nossa história porque a indústria naval começa é aqui com a Cielal de Marinho e com os investimentos do Barão de Mauá na Ponta da Areia em Niterói a atividade logística está aqui dentro também por causa da logística portuária nós temos grandes portos no Rio de Janeiro o porto do Rio Samuel o porto do Açu o porto de Itaguaí o porto de Angra o porto de Niterói de menor porte mas portos importantes também então a logística pode ser muito bem estruturada através da atividade portuária o turismo náutico o turismo náutico a pesca o quanto a gente consome de pescado nas nossas escolas deputado Rubens que foi prefeito de Petrópolis por três mandatos e vai ser pelo quarto que assim decidiu o povo petropolitano como é importante reunir esse conjunto de atividades numa política estruturante que envolva os poderes públicos que envolva as universidades e institutos de pesquisa que envolva os setores de pesquisa e desenvolvimento das empresas em atuação no Rio de Janeiro lembro o campo da oceanografia o campo da engenharia naval muito presente universidades como a UFRJ como a UERJ como a UF enfim então acho que é um projeto que tem muito potencial que aponta numa direção muito clara muito clara que é constituir um eixo estratégico e estruturante do nosso projeto de desenvolvimento através da economia do mar como outros países fizeram com sucesso na Ásia no norte da Europa países da Escandinávia países como a Coreia do Sul como Filipinas como vários outros e nós temos as características e as condições temos inteligência instalada para isso não há razão para que a economia do mar não seja efetivamente um eixo estratégico do nosso projeto de desenvolvimento por isso é um projeto importante nós mesmos nos reunimos nos últimos dias eu, a Célio e o Luiz Paulo produzimos nós mesmos algumas emendas para tentar melhorar o texto outras emendas certamente serão apresentadas e a gente vai André vou concluir oferecer ao Rio de Janeiro uma proposta bem fundamentada para o nosso projeto mais amplo de desenvolvimento quem sabe a votação desse projeto Célia não coincida com a transformação da nossa comissão especial em comissão permanente para que essa agenda se perenize se perpetue no parlamento do Estado do Rio de Janeiro era o que eu queria dizer vamos em frente espero que a gente consiga votar em breve tempo e que as emendas nos ajudem a melhorar a proposta original deputado Eliomar para discutir senhor presidente dos trabalhos desta sessão nobre deputado André Siciliano senhoras deputadas presentes saúdo a minha companheira senhores deputados presentes funcionários imprensa companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria aqueles que nos assistem pela TV ALEG e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais este tema apesar de eu não estar participando de forma mais efetiva das discussões geradoras exatamente deste projeto mas eu tenho o maior interesse porque eu tenho não só um olhar mas um zelo todo especial por exemplo pela Costa Verde é uma área onde realmente nós temos uma linha costeira e que tem um enorme potencial exatamente para ali acontecer exatamente condições de implementação de projetos para o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro isto levando em consideração tudo aquilo que é importante para aquela região que é exatamente a preservação de tudo que a natureza colocou lá e que nos embeleza a todos e que inclusive tem sido fonte também de injeção na economia da região através da realização do turismo eu acho importante isso isto pelo que eu estou entendendo provavelmente vamos ainda discutir bastante nós queremos eu tenho aqui sempre cobrado planejamento nobre deputado da Séria Jordão por parte do governo para imprimir políticas públicas voltadas para o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro as regiões do estado do Rio de Janeiro todas elas ou cada uma delas tem suas vocações naturais que nunca foram levadas em consideração no tratamento de alavancar a economia do nosso estado exatamente para fazer com que ele realmente tenha o desenvolvimento cujos resultados beneficiam a todos então este projeto que trata especificamente de uma riqueza proporcionada pelo mar ou seja ao longo da linha costeira do estado do Rio de Janeiro que já fez esse estado inclusive ser capital da república no início o escoamento da riqueza que acontecia em Minas Gerais se dava Guafimirim se dava Angra dos Reis se dava Paraty Paraty durante muito tempo foi uma cidade pujante depois desapareceu depois reapareceu e é claro que qualquer projeto que tenha como finalidade aproveitamento das potencialidades econômicas das potencialidades naturais das possibilidades tecnológicas das possibilidades científicas das possibilidades humanas e com garantia de preservação das nossas belezas naturais do nosso meio ambiente para que ele realmente continue não só belo mas acima de tudo saudável então isto daí eu acho que esse projeto pelo menos ao tomar conhecimento estou vendo que está contemplando este nível de preocupações e por isso merece os parabéns aqueles que se debruçaram em cima e produziram exatamente uma matéria de importância e relevância para o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro portanto me somo a vocês exatamente na tarefa e nos trabalhos que deverão ser desenvolvidos daqui para frente cujo objetivo é exatamente o aperfeiçoamento e a melhoria de tudo aquilo que possa oferecer ao estado do Rio de Janeiro as condições para a sua reabilitação então eram essas o presidente as considerações que eu gostaria de fazer muito obrigado obrigado deputado Eliomar o projeto continua em discussão não havendo o que queira discutir e encerrar a discussão o presidente de proposta recebeu dez emendas eu queria aqui chamar a atenção dos autores para que nós pudéssemos fazer uma audiência pública no mínimo uma importante ok deputado Luiz deputado a audiência pública nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária do dia mesmo está encerrada havendo número legal e sob a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos está aberta a segunda sessão extraordinária do dia a presidência convida a deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão ocorrido na centésima sexagésima nona sessão extraordinária que iniciada às 15 horas e 32 minutos encerrou-se às 16 horas e 5 minutos lida e aprovada a ata passa-se a ordem da segunda sessão extraordinária eu queria chamar a atenção dos seus parlamentares nós na próxima semana na quarta-feira vamos apresentar alguns projetos de resolução eu queria autorização do plenário e quem quiser participar desse projeto nós vamos homenagear uma medalha tiradentes os nossos representantes na Paralimpíada os atletas do Rio de Janeiro então possivelmente em torno de 30 32 medalhas eram 30 32 medalhas Dionísio excelente iniciativa Carlos Mink e aí Bebeto subtenente Eliomar Bom Tempo Flávio Valdeque Alana Marta Valdeci da Saúde Adriana Célia Luiz Paulo Dani Lucinha Mônica Anderson Daniel Librelon gostei aí Daniel Renata Souza agora é assim Charles Charles Librelon é de Luiz o meu também Rejane Samuel Adriana Adriana não Adriana Márcio Pacheco Jaumir Rodrigo Vamborim Ok Bebetão já está Marcelo do seu dinheiro também Ok então vamos homenagear com a medalha tiradente os atletas que representaram o estado do Rio de Janeiro na paraolimpíadas vamos a pauta depois sem prejuízo se outros parlamentares quiserem participar anuncio em regime de urgência em votação e discussão única projeto de lei 3367 de 2010 de autoria dos deputados Carlos Minkes e Gilberto Palmares que cria o programa estadual de combate à violência e à discriminação a lésbicas gays travestis e transexuais LGBT Rio sem homofobia pareceres da comissão de construção de justiça pela condicionalidade com emendas de combate às discriminações e preconceito de raça cor etnia religião e procedência nacional favorável com as emendas da CCJ de defesa de direitos humanos e de cidadania contrária de segurança pública e assunto de polícia favorável de orçamento de finanças fiscalização financeira e controle favorável com as emendas da comissão de condição de justiça relator de deputados Atila Nunes Enes Pandeló Marcelo Freixo Zaqueu Teixeira e Luiz Paulo dependendo de pareceres das comissões de condição de justiça de combate à discriminação de preconceito de raça cor etnia religião e procedência nacional defesa senhor presidente projeto de lei 3367 de 2010 de autoria dos deputados Carlos Mink e Gilberto Palmares que cria o programa estadual de combate à violência e à discriminação a lésbicas gays travestis e transexuais lgbts rio sem homofobia projeto de lei seu presidente recebeu à época 14 emendas passo a ler o parecer as 14 emendas favorável com subemenda as emendas 1 e 4 favorável com subemenda aglutinativa as emendas 5 e 11 pela prejudicabilidade das emendas 2, 10 e 12 pela aprovação com subemenda das emendas 5 e 11 da emenda 8 pela emenda número 1 da CCJ das emendas número 9 e 13 pela emenda 2 da CCJ e contrário as demais emendas concluindo por substitutivo e pedindo a vossa excelência forma final de redação que a presidência defere pela comissão de combate às discriminações de preconceito raça coretnia religião e procedência nacional deputado Carlos Mink já que ele é autor mônica francisco mônica francisco mas ele é substitutivo vossa excelência não quiser sem problema não mônica francisco deputada mônica francisco por favor favorável com substitutivo da CCJ que é a presidência pela comissão de defesa de direitos humanos e cidadania deputada Dani Monteiro presidente o projeto Rio sem homofobia na verdade já existe no nosso estado em funcionamento há mais de 10 anos e o presente projeto de lei tenta regulamentar em força de lei que atualmente é em força de decreto então parecer favorável aliás parecer no mérito acompanhando a CCJ pela comissão de segurança pública deputado delegado Carlos Augusto deputado delegado Carlos Augusto deputado coronel Salema deputado coronel Salema deputada presidente eu quero cumprimentar o deputado Carlos Mink esse projeto ele já existe provavelmente há uma década é de extrema relevância como chefe da polícia civil eu tive a oportunidade de estreitar a nossa atividade com a então subsecretaria então parabéns deputado Carlos Mink e o nosso parecer é favorável nos termos do parecer da CCJ pela comissão de orçamento deputado Márcio Canella deputado Márcio Canella deputado Anderson Alexandre deputado Márcio Pacheco deputado Márcio parecer favorável os pareceres emitidos eu vou votar o substitutivo salvo hoje o destaque da emenda 7 então em votação o substitutivo conforme o final da CCJ os senhores que aprovam nisso como estão aprovado vai autógrafo salvo o destaque a sobre a mesa vota contra deputado Samuel Malafaia voto contrário Alana Passos ao substitutivo abstenção presidente voto Alexandre voto contrário presidente contrário bancada do PSL presidente vossa excelência vai votar o destaque hoje vou votar para votar e quem quiser encaminhar a favor do destaque eu quero encaminhar ao contrário então vamos ouvi-los a sobre a mesa destaque a emenda pela aprovação da emenda modificativa número 7 deputado Charles líder do nosso do nosso do nosso PSL e verificação nominal presidente do destaque verificação destaque ok ok então para encaminhar a favor do destaque deputado Charles alguém da bancada do PSL então contra o destaque deputado Luiz Paulo senhor presidente seguramente os parlamentares que destacaram a emenda 7 não estavam aqui no ano de 2010 quando esse projeto foi apresentado e muitas vezes uma emenda como essa absolutamente sem nexo fora de propósito é feita para tirar o projeto de pauta então o autor que fez essa emenda na época deputado Flávio Bolsonaro sabia que essa emenda não tinha a menor condição de prosperar porque ela é apenas um deboche a rigor lá em 2010 nem a mesa deveria ter acatada se não vejamos senhor presidente o que que diz a emenda modificativa número 7 a emenda passa a ter a seguinte redação cria o programa estadual de combate à violência e à discriminação andrógenos andrógenos bigêneros bissexuais assexuais autoeróticos cisgêneros cisfemininos cismasculinos cishomens cismulheres drag kings fêmeas para machos machos para fêmeas gêneros fluidos inconformista de gênero pessoas ftm mtf variantes na época não tinha nem a variante covid variantes intersexuais neutros lésbicas não binários pansexuais transexuais transfemininos trans masculinos trans homens trans mulheres trans pessoas transgêneros mulheres transgêneros homens espíritos duplos espíritos duplos trans lésbicas gays travestis sexo com animais de pequeno porte defensores do sexo com animais de grande porte bem como outras variantes e opções ainda não conhecidas ou imaginadas lgbts rio sem homofobia plenário barboasa lima sobrinho 13 de setembro de 2017 assinado deputado flávio bolsonaro então quando disse que essa emenda nem poderia ser acatada porque ela não é pertinente é uma fabulação é um deboche é um assente é que ela não mereceria ser destacada ela mereceria ter sido só rejeitada e nem conversada com ela então eu não vou nem estar aqui me esgoelando para defender a rejeição porque eu já rejeitei no parecer eu fiz questão de lê-la para ficar claro que essa emenda é um deboche o outro parlamentar que queira defender o deputado Rodrigo Amorim vai encaminhar pela aprovação da emenda senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas eu sempre que subo essa tribuna presidente eu sempre enalteço primeiro a possibilidade de exercer esse mandato ao lado de algumas figuras históricas da nossa política emblemáticas da nossa política dentre eles o deputado que me antecedeu entretanto senhor presidente eu não teria palavras para classificar uma tentativa de denegrir a atividade parlamentar de outrem aqui dentro tem sido um local de discordância ideológica e que bom que isso tenha acontecido nós vivemos legislaturas anteriores deputado valdeck em que não tinha era muito pequeno o embate ideológico o embate de ideias a diferença de pensamentos era uma política muito mais baseada no fisiologismo no toma lá da cá nas oportunidades e infelizmente levou esse estado ao que levou num passado muito recente então o que o deputado que me antecede classifica como deboche galhofa em primeiro lugar eu classifico como um embate interessante um embate incrível um embate necessário da pluralidade de ideias que faz a democracia acontecer ora senhor presidente aquele que pode classificar a emenda que ora defendemos como galhofa abre brecha para que nós classifiquemos o projeto original como galhofa porque todos sabem inclusive a época da proposição do presente projeto de lei que já existia funcionando no Rio de Janeiro o projeto Rio sem homofobia como bem destacou a deputada que deu um dos pareceres nas comissões os pareceres verbais na comissão ora se já existe um decreto que fez criar-se um programa estadual em primeiro lugar a nossa crítica ao projeto é que ainda que baseado no viés ideológico não seria da competência de uma lei estadual fazer com que o poder executivo crie programas eu tenho dito que aquele parlamentar que queira criar programas no âmbito do executivo se candidate a governador do estado ganha a eleição de governador do estado se torne chefe do poder executivo e a partir daí implemente um programa que bem lhe convier ora o programa já existe funciona atende pra que no português clara chover no molhado mesmo sabendo que não seria salvo o melhor juízo de competência originária do poder legislativo uma vez que isso é feito a partir de algo que já existe que já está pacificado aliás já estava em 2010 já está pacificado há 21 anos há 11 anos não há necessidade de nós o que parece sim uma provocação dessa tentativa de induzir essas pautas de impor essas narrativas o tempo inteiro são as pautas que dividem o Brasil que querem separar o tempo todo negros de brancos homens de mulheres homossexuais heterossexuais é a pauta que em 2018 já ficou claro por decisão das urnas que o Brasil não aguenta mais então eu classifico como absolutamente deselegante dizer que uma proposição de um colega de um parlamentar nessa casa de qual legislatura seja não deveria avançar não deveria prosperar não tem nenhum fundamento parece galha ofa se cada um de nós subirmos essa tribuna para debochar para classificar o gesto de outro parlamentar como deboche galhofa ou inapropriado além de uma quebra de decoro visível nós estaríamos aniquilando o debate ideológico e o debate democrático então com todo respeito com toda vênia refuto com veemência as palavras do deputado que me antecedeu partindo para o mérito da questão nos parece absolutamente claro se há um projeto originário que visa resguardar direitos daqueles que tem uma opção sexual seja ela qual for nós em absoluta defesa da liberdade do indivíduo uma vez que não cabe ao poder executivo não cabe ao poder legislativo legislar ou julgar ou apreciar ou criar matéria sobre o desejo sexual de quem quer que seja isso não é competência nossa nos cabe nos cabe também querer ampliar o leque daqueles indivíduos que estarão atendidos por esse programa não vou me dar ao trabalho senhor presidente de ler novamente como aí sim num tom de galhofa fez o deputado que me antecedeu ler o teor da emenda mas ao que me parece não tem nenhuma categoria nenhuma opção sexual que não esteja contemplado ou seja aqueles que tem o desejo que lhe vier a cabeça estará contemplado num eventual programa de defesa da liberdade sexual então eu defendo essa emenda ao meu ver primorosa amorosa do senador Flávio Bolsonaro então deputado estadual que amplia o direito das pessoas amplia a liberdade do indivíduo que foi a mesma pauta que nos trouxe em 2018 e ao contrário do que alguns ficam rogando praga e torcendo será essas pautas que nos farão permanecer nessa casa então em prol da defesa de quem quer que seja da liberdade de qualquer indivíduo os que tem desejo sexual com seres viventes de grande porte de pequeno porte como meu amigo meu irmão Charles Batista eu defendo deputado Luiz Paulo vossa excelência está sendo preconceituoso com o deputado Charles Batista aqueles que tem desejo sexual pelo deputado Charles Batista não estarão contemplados no projeto de vossa excelência então eu defendo a aprovação e o voto sim pela emenda senhor presidente eu quero primeiro é bom saudade das galerias né deputada Marta quero dizer ao deputado Rodrigo Amorim que eu vou só fazer uma uma fala em relação a fala de vossa excelência que na próxima semana eu vou botar os quatro PLs de vossa excelência que cria programas vossa excelência falou que o deputado não pode apresentar projetos que cria programa ouviu o deputado Rodrigo qual o programa que vossa excelência que se referiu porque vossa excelência é autor de quatro projetos de lei que cria programa vossa excelência falou que o deputado não pode apresentar projeto não mas não é lei lei o programa segurança presente tem para o parlamentar que apresentou o projeto de lei para que pudesse ter a garantia de ser uma lei então pensei que vossa excelência então excelência então não vou trazer a pauta de vossa excelência os quatro então vamos a votação do destaque presta atenção nos trabalhos hein os senhores que aprovam o ministro estão rejeitados não tem que estar aqui no microfone tempo vencido tempo vencido eu falei presta atenção nos trabalhos eu avisei antes 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 vossa excelência está sendo discriminatório com o deparlamentar dessa casa presidente não não o destaque importante não estará incluído no programa eu registro registro voto contrário registro além do voto contrário que eu havia pedido em alto e bom som declaração de voto eu vou então me inscrevo para declaração de voto senhor presidente para declarar voto presidente ao final da sessão quem quer consignar voto favorável destaque pode consignar voto contrário abstenção o destaque do deputado Alexandre para declarar é Rodrigo Amorim Carlos Carlos Mito Alexandre Freitas Flávio Serafini Márcio Gualberto Renata Dani anterior Renata Flávio o Gualberto tinha pedido para declarar antes de você refutar então vamos dar seguimento vamos seguir a pauta anuncio em regime de urgência deputado Mink seu som está aberto deputado Mink anuncio questão de ordem eu sou favorável ao destaque do Charles eu sou contrário ok por isso que eu perguntei se alguém queria consignar o voto ao destaque o voto vencedor é o contrário voto favorável ao destaque da bancada do PSL ok anuncio regime de urgência em votação em discussão única projeto de lei 4571 de 21 de autoria deputado André Correia que denomina Avenida dos Esportes deputado Dário Dias Ferreira o trecho da rodovia RJ145 que se inicia entre a antiga fábrica da Chueca até o Cambotá no município de Valença no estado do Rio de Janeiro parecidos da comissão de concessão pela condicionalidade com emendas de transporte favorável de assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável relatores deputado Márcio Pacheco Helio Omar Coelho e Carlos Macedo perendo de parecidos das comissões de concessão de justiça de transporte de assuntos municipais e desenvolvimento regional a emenda de plenário para emitir parecer pela comissão de concessão de justiça deputado Márcio Pacheco pareceria favorável emenda concluindo por substitutivo presidente pela comissão de transporte deputado Dionísio Lins deputado imperador de Madureira favorável com dispositivo do futuro conselheiro presidente da comissão Márcio Pacheco olha o sorriso dele olha o sorriso pela comissão de assuntos municipais deputado Carlos Macedo deputado Carlos Macedo deputado Eurico Júnior deputado Eurico Júnior deputado Rubens os pareceres emitidos em votação substitutivo da CCJ conforme a final de redação os senhores que aprovam e os senhores que aprovam e os senhores que estão aprovados vai autógrafo concede um pela ordem depois senhor presidente ao final presidente depois pela ordem depois da declaração de voto abstenção na alteração do nome por favor ok abstenção Adriana deputada Marta incluído na ordem do dia de acordo para o terceiro artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em votação em segunda discussão projeto de lei 4250 de 18 de autoria da deputada Marta Rocha que dispõe sobre a sessão de imagens do sistema de monitoramento de vias públicas feito por meio de câmeras de vídeo aos órgãos de segurança pública do estado do Rio de Janeiro na forma que menciona dependendo de pareceres das comissões de condição de justiça de transporte segurança pública e assuntos de polícia às emendas de plenário para emitir parecível a comissão de condição de justiça do deputado Márcio Pacheco senhor presidente pareceria favorável as emendas 2 e 3 favorável com subemenda emenda 1 concluindo por substitutivo pedindo forma final de redação pela comissão de transporte imperador de madureira senhor presidente favorável com a ccj pela comissão de segurança pública e assuntos de polícia deputado ator delegado carlos agosto acompanha ccj da presidente os pareceres emitidos em votação substitutivo da comissão de condição de justiça senhores que aprovam deputado Márcio a excelência fez substitutivo em votação substitutivo conforme a final de redação da comissão de condição de justiça senhores que aprovam permaneça como estão aprovado vai autógrafo incluído 4571 abstenção do deputado Alexandre Freitas antigo novo o antigo novo incluído na ordem do dia de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação originária em primeira discussão projeto de lei 4115 de 21 de autoria deputada Tia Ju que cria os grupos de orientação para prevenir a gravidez na adolescência destinada às alunas do ensino médio da rede pública estadual como atividade extracurricular no âmbito do estado do Rio de Janeiro dependendo de pareceres das comissões de condição de justiça de assuntos da criança adolescente do idoso defesa do direito da mulher de saúde de educação de orçamento para emitir parecer pela comissão de condição de justiça deputado Márcio Pacheco parecer pela constitucionalidade com emendas seu presidente pela comissão de assuntos da criança adolescente do idoso deputada Rosane Félix deputada Rosane Félix deputado Eliton José deputado Eliton José deputado enfermeira seu som está aberto deputado Daniel Librelon Pela comissão de defesa do direito da mulher deputado enfermeira Regiane enfermeira não está estamos ouvindo vossa excelência não estamos ouvindo vossa excelência parecer favorável pela comissão de saúde deputada Marta Rocha presidente eu ofereci emendas então eu quero dar o parecer da comissão de saúde favorável com emendas e pedir para retirada das minhas emendas por favor favorável com emendas da comissão de saúde e retirar pedir para retirar as emendas de autoridade deputada Marta Rocha pela comissão de educação deputado Flávio Serafine senhor presidente parabenizando a deputada Tia Ju pela pertinência do projeto o parecer da comissão de educação é favorável com emendas pela comissão de orçamento deputado Márcio Pacheco favorável os pareceres emitidos em discussão para discutir deputada Tia Ju autora senhor presidente não vou nem usar ali a tribuna vou falar daqui mesmo a minha discussão é bem breve primeiro agradecer a todos os deputados do projeto recebeu emendas incluindo aí agradecer a deputada Marta Rocha que já fez emendas pela comissão de educação sabendo a importância e relevância desse projeto e os demais deputados que fizeram emenda só tem uma emenda deputado vai verificar de saúde para que eles para que eles possam receber as orientações necessárias para evitar a gravidez na adolescência os riscos da gestação na gravidez da gravidez na adolescência são aumentados pelos seguintes fatores idade menos de 16 ou não ocorrência da primeira menstruação a menos de 2 anos fenômeno do duplo anabolismo competição biológica entre mãe e feto pelos mesmos nutrientes alteração da adolescente inferior a 1,50 m ou peso menor que 45 kg adolescentes usuários de álcool de drogas e aí a gente vem elecando na justificativa várias exemplificando com relação aos danos que a gravidez precoce causa a vida dessas meninas e a maioria delas não tem conhecimento por exemplo ocorrência de pré é cámpsea ou depropação pélvica fetal gravidez de gêmeos complicadas e aí são tantas das outras ações e danos causados nessa adolescente que a gente precisa deputado Márcio Pacheco trazer esse esclarecimento as adolescentes precisam entender melhor o seu corpo entender melhor a sua idade entender melhor o que é uma gravidez e também os meninos concordo que os meninos também precisam entender sobre a questão da gravidez precoce então eu queria aqui agradecer por esse projeto vir à pauta e agradecer a todos os deputados e deputadas que estão votando e o que estão contribuindo com emendas obrigada presidente continua o projeto em discussão não havendo que queira discutir encerrada a discussão o presidente proposta recebeu 52 emendas e retorna às comissões anuncio o projeto de lei 4383 de 2021 de autoridade do deputado coronel Salema que autoriza o poder executivo a criar o quadro complementar dos servidores da área técnica da polícia penal do estado hoje de janeiro e das outras providências dependendo de pareceres das comissões de condição e justiça servidores públicos e a segurança pública e ação de polícia e de orçamento para emitir parecer pela comissão de condição e justiça deputado Márcio Pacheco senhor presidente pareceria pela constitucionalidade com emendas pela comissão de servidores públicos Rodrigo Amorim deputado Rodrigo Amorim parabenizar o deputado coronel Salema pareceria favorável pela comissão de segurança pública e assuntos de polícia deputado delegado Carlos Augusto aprovadíssimo presidente pela comissão de orçamento deputado Márcio Pacheco pareceria favorável os pareceres emitidos em discussão discutir presidente presidente olha só nós temos muitos deputados inscritos para declaração de voto do projeto anterior temos várias inclusões sem problema nenhum vamos abrir para discutir pediríamos pudéssemos ser breve para discutir deputado coronel Salema autor deputada Marta rocha e deputado Alexandre mas questão de ordem deputada Marta é que o projeto ele se refere a alterações que atingem a área da saúde então queria pedir para a comissão de saúde eu queria pedir que a comissão de saúde desse um parecer é só isso presidência defere pedido vossa excelência para emitir parecer pela comissão de saúde deputada Marta rocha elogiando a iniciativa do deputado coronel Salema aplaudindo os servidores do sistema penitenciário nosso parecer não poderia ser outra não ser favorável deputado para discutir deputado coronel Salema presidente esse esse grupo que está aqui hoje na realidade ficou esquecido quando da pauta dos policiais penais eles não querem ser policiais penais eles só querem ser reconhecidos na função que já exerce há bastante tempo no sistema penitenciário e a importância que eles têm na ressocialização de presos e no tratamento também não só do preso mas também do policial penal que depende dessa classe que está aqui hoje que foi esquecida e agora está sendo lembrado e agradeço a todos que apoiaram o projeto parabéns a todos deputado Alexandre Freitas para discutir obrigado presidente quando eu entrei no parlamento fiz uma promessa a mim mesmo que eu nunca venderia sonhos e eu não acho que essa seja a intenção do autor do projeto tenho certeza que ele fez de coração esse projeto eu sou a favor que a polícia penal tenha cargos técnicos mas a gente precisa botar o estado do Rio de Janeiro na perspectiva em que ele se encontra o projeto é autorizativo e aí infelizmente eu já vou dizer o que vai acontecer não é o que eu queria mas é o atual estado do Rio de Janeiro o governador não vai enviar para essa casa que a iniciativa é exclusivamente do executivo mas o governador não vai enviar para essa casa por um simples fato o Rio de Janeiro está sob o regime de recuperação fiscal e uma das condições do regime de recuperação fiscal é a não criação de cargos com aumento de despesa então se a pretensão de criar o corpo técnico da polícia penal gerar aumento de despesa e criação de cargos novos ela vai encontrar um óbice no regime de recuperação fiscal então infelizmente eu tenho que dar essa notícia seria muito mais confortável para mim jogar para a galera falar que vai dar tudo certo mas infelizmente não vai dar e lá no futuro os senhores e as senhoras vão confirmar justamente isso que eu estou dizendo e um dia o estado do Rio de Janeiro saia da bagunça que ele está hoje orçamentária isso é reflexo presidente é porque o subtenente está com o microfone aberto deputado sub por favor por favor deputado Alexandre o estado de calamidade do estado do Rio de Janeiro é reflexo de uma irresponsabilidade por parte do executivo lá em 2014 e dessa casa também que fez reajustes absurdos sem qualquer previsão orçamentária e colocou o estado do Rio em falência em que ele teve que falar com a União e pedir para que não pagasse a dívida que o estado tem com a União e o Rio de Janeiro vai ter que respeitar as condições do regime de recuperação fiscal essa é a realidade eu queria muito que a gente não estivesse nessa condição mas enquanto o estado do Rio de Janeiro não tiver saúde fiscal e responsabilidade orçamentária é esse tipo de pretensão não vai conseguir sucesso mas vamos torcer para que um dia a gente saia dessa situação calamitória obrigado presidente deputada Renata para discutir senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados projeto de lei que aqui vem discutir é de autoria do deputado coronel Salema que autoriza o poder executivo a criar o quadro complementar dos servidores da área técnica da polícia penal do estado do Rio de Janeiro e da outras providências senhor presidente enquanto fui presidenta da comissão de defesa dos direitos humanos da LERJ enquanto acompanhei inclusive o trabalho do mecanismo de prevenção e combate à tortura não tenho dúvida de que dentro dos cárceres hoje também são apenados aqueles que trabalham aqueles e aquelas que tem uma situação senhor presidente completamente insalubre de trabalho uma situação que causa uma perversidade afinal de contas se o estado pretende recuperar alguém dentro do seu sistema penal coloca inclusive os seus servidores numa situação completamente absurda então senhor presidente entendendo que com a promulgação da emenda constitucional número 104 promulgada em 4 de dezembro de 2019 a polícia penal passou a integrar os órgãos constantes do artigo 144 da constituição federal houve a inclusão no inciso sexto com a seguinte redação polícias penais federal estaduais e distrital bem como no parágrafo quinto as polícias penais vinculadas aos órgãos administrador do sistema penal da unidade federativa que pertence cabe então a segurança dos estabelecimentos penais nesse caso senhor presidente ficam subordinadas aos governadores e isso é muito importante não há dúvida de garantir melhores condições de trabalho e acesso a direitos aos agentes penitenciários que trabalham em unidades superlotadas insalubres e como efetivo aquém da necessidade outro viés que merece a nossa atenção diz respeito aos direitos trabalhistas e previdenciários facilmente perceptivos com a ausência dos adicionais de insalubridade e periculosidade que são incompatíveis com as condições vividas por esses agentes as mudanças estruturais precisam ser realizadas nas unidades ninguém tem dúvida disso e um plano de carreira sem dúvida pode ajudar nesse cenário mas o principal é pensar em ações capazes de diminuir a superlotação cujas implicações na área da saúde mental coloquem em risco a segurança desses agentes e aqui eu faço um apelo ao governador do estado e também ao líder do governo que está aqui nessa casa nós aprovamos dentro dessa casa o programa de prevenção e combate ao suicídio para agentes da segurança pública e até hoje o governador Cláudio Castro não colocou esse programa em vigência isso é sério demais vira e mexe a gente tem notícias de policiais que policiais agentes penitenciários também aqueles que estão no degas que cometeram suicídio deputada Tia Ju então nesse sentido essa casa fez o seu trabalho de construir um programa que hoje não é dado a real valor pelo governador do estado pelo contrário na verdade submete os profissionais da segurança pública a uma situação completamente de barbárie então nesse sentido em 2016 é importante dizer o relator contra a tortura da ONU senhor João Mendes após visita ao Brasil mostrou a conexão entre as péssimas condições de trabalho dos agentes penitenciários como correlacionada a política de encarceramento em marça e a superlotação extrema das prisões brasileiras e também ao treinamento militarizado oposto do que deveria ser realizado nesse sentido um plano de carreira nessas condições inclusive é fundamental um dos principais problemas a ser enfrentado se dá pelo uso policiais e forças armadas que reproduzem muitas práticas antidemocráticas e eterna repetição de violações de direitos humanos as condições de trabalho são degradantes então senhor presidente hoje os agentes penitenciários tem os seus direitos humanos desrespeitados e violados cotidianamente então nesse sentido senhor presidente é importante dizer o quanto que o cuidado e nós também legislamos nessa casa nesse sentido com a própria covid-19 afinal de contas o cárcere que já é insalubre que já tem situações completamente absurdas de sobrevivência ali dentro ainda encontra um desafio com relação a covid-19 e aqui nessa casa legislamos muito sobre isso em especial com relação até estágio para covid-19 então por esse aspecto que aqui já trouxe e por o projeto ser autorizativo e contemplar senhor presidente os servidores do quadro permanente de saúde e higiene do tratamento penal nós fizemos várias audiências públicas deputada da tia Ju sobre a tuberculose dentro do cárcere e também sobre meningite antes mesmo da covid-19 a gente teve um caso importante de meningite dentro do cárcere e é óbvio esses agentes estão concretamente trabalhando dentro de uma situação deplorável de direitos humanos então é nesse sentido senhor presidente que nós votamos favorável ao projeto do deputado Salema deputado Rodrigo Amorim Rodrigo antes deputado Chico pedi aqui atenção senhoras e senhores parlamentares deputado Chico estão presentes Paola Machado e Mariana Machado filha e irmã do Chico Machado mas elas vieram aqui trazer a conta do Anubis está procurando Gustavo Schmidt está procurando deputado Schmidt já prescreveu o presidente mas trouxe também trouxe também o vídeo da danzinha do quadradinho de 8 com a palavra do deputado Rodrigo Amorim gostaria em primeiro lugar de cumprimentar todos os todo o corpo técnico da polícia penal e fazer um testemunho aqui em desagravo ao que o deputado Alexandre Freitas falou anteriormente eu acompanhei as discussões nessa casa da PEC que criou acompanhei em Brasília a criação da polícia penal estava no Congresso Nacional no dia e aqui no Rio de Janeiro acompanhei as discussões da PEC que cria a polícia penal no Rio acompanhei no âmbito das comissões que presidia salvo engano a época era presidente da comissão de orçamento e o mais impressionante que eu preciso dar esse testemunho o deputado coronel Salema ele foi o primeiro a defender a inclusão do quadro técnico na PEC original e foi naquele momento induzido a erro durante todo o processo de discussão a emenda de autoria dele acabou sendo retirada e no gesto de compromisso com os senhores e senhoras o deputado coronel Salema traz a discussão de volta a pauta aqui na Assembleia Legislativa então falo como presidente da comissão de servidores públicos a gente tem discutido muito o deputado Márcio Gualberto deputado também defensor da segurança pública a gente tem discutido muito em primeiro lugar as futuras reformas que virão pela frente talvez nesse semestre que terá impacto previdenciário administrativo ninguém aqui desconhece a situação calamitosa que o Rio de Janeiro está o Rio de Janeiro vive o regime de recuperação as condições para a permanência do Rio de Janeiro no regime de recuperação sairão do plenário da Assembleia Legislativa portanto de responsabilidade nossa mas eu não posso permitir que um deputado venha a essa tribuna ao meu ver menospreze a luta dos senhores e senhoras menospreze o trabalho dessa casa até porque somos nós que estabeleceremos as condições ninguém aqui é inocente de achar que o Rio de Janeiro vive as mil maravilhas financeiramente talvez a implementação de determinados avanços que aprovamos aqui como esse demorará algum tempo ou teremos que partir para uma outra luta mas uma vez que a gente não dá o primeiro passo a gente fica estagnado então quero refutar com veemência e dou nome aos bois o que foi dito pelo deputado Alexandre Freitas aqui sair em defesa e reconhecimento da luta do deputado Coronel Salema e mais do que isso dizer que assim como fizemos essa semana com o concurso da Polícia Militar assim como fizemos com o Corpo de Bombeiros com outras categorias nós demos hoje um grande passo e custe o que custar nós discutiremos aqui todas as condições deputada Tia Ju que também defende muito essa bandeira todas as todas as questões para que possamos efetivamente implementar tudo que os senhores e senhoras tem direito então por uma razão óbvia em defesa do trabalho abnegado devocionado dos senhores e senhoras o meu voto com orgulho é sim deputado Chico Machado senhor presidente colegas deputados e deputadas eu quero aqui antes de mais nada parabenizar o deputado coronel Salema por sua luta sua iniciativa e eu quero deixar o registro aqui senhor presidente da situação que eu vivi aqui e vendo coronel Salema desde a aprovação do projeto de criação da polícia penal aqui no estado do Rio de Janeiro projeto do deputado Max Lemos e foi feito um acordo um acordo aonde já naquele momento o coronel Salema colocava uma emenda resolvendo essa questão que hoje nós estamos aqui conversando e ficou um compromisso que o mais breve possível pudéssemos dar fim a esse sofrimento de tantos anos dos senhores e das senhoras que enfrentam o dia a dia e aqui não é questão de ter o discurso fácil não é isso aqui não está gerando nenhum tipo de custo porque os senhores e senhoras já trabalham no sistema isso aqui é só um reconhecimento um enquadramento para que vocês possam ter uma segurança maior até na progressão do serviço dos senhores e senhoras aqui essa casa já deu exemplo tínhamos um problema da convocação dos PMs por causa do regime de recuperação fiscal com a economia feita pela presidência dessa casa com os demais deputados o nosso presidente André Siciliano conseguiu dessa forma fazer o pagamento desses PMs para que pudesse criar mais segurança para o nosso estado eu tenho certeza que essa casa é uma casa de diálogo é uma casa aonde o entendimento sempre vem para trazer benefícios para a população nós sabemos das dificuldades que o governo do estado enfrenta mas também tenho certeza que o que vamos fazer hoje aqui nessa tarde é o início de uma correção histórica com a vida dos senhores e das senhoras dá uma parte deputado dá uma partezinha uma parte ao delegado Carlos Augusto deputado queria falar para a vossa excelência fazer elogio para a vossa excelência que todos os projetos relacionados a segurança pública vossa excelência mergulha nos projetos como se um CEAP fosse como se uma polícia penal fosse como se uma polícia civil fosse eu queria agradecer a vossa excelência agora só fazer só um adendozinho o governo tem dificuldade para todo mundo mas para a gente tem muito mais o governo tem dificuldade para todo mundo mas para a defensoria não tem para o judiciário não tem para o MP não tem mas na hora que o bicho pega eles tiram foto do nosso lado na hora que o bicho pega para apresentar os outros lá na imprensa é do lado da gente que eles pousam então essas pessoas que estão aqui em cima merecem muito mais do que está sendo dado só queria fazer essa correção Sr. Presidente eu quero para concluir eu quero parabenizar o Coronel Salema e eu tenho certeza que essa casa vai se mobilizar mais uma vez para fazermos essa correção histórica com a vida dos senhores e senhores muito obrigado e obviamente eu voto sim ao projeto deputado Márcio um minuto senhor presidente primeiramente eu gostaria de cumprimentar todos aqueles que fazem parte do quadro técnico da polícia penal do estado do Rio de Janeiro e dizer que meu voto é favorável porque acredito que melhorar a qualidade de vida dos servidores públicos da área de segurança jamais poderá ser considerado um prejuízo mas sem dúvida alguma um investimento em que um investimento em que todo o estado e todos os cidadãos que aqui residem são os maiores beneficiados com isso então meus parabéns contem com o meu apoio e parabéns também ao projeto do coronel do deputado Coronel Salema porque a polícia penal e assim como toda a área de segurança pública precisam dessa valorização parabéns Coronel deputado Alexandre que não aplica um minuto o seguinte deputado a Marta Presidente obrigado por poder usar aqui as palavras cumprimentar a todos os servidores aqui da nossa CEAP da nossa polícia penal e sendo muito breve presidente eu gostaria de dizer o seguinte que esses que estão aqui hoje pode ter certeza que o coronel Salema está nascendo uma nova polícia penal no estado do Rio de Janeiro está nascendo uma polícia que consegue fazer o que faz com péssima com a péssima infraestrutura que tem e consegue entregar o que entrega com certeza fará uma polícia referência no estado do Rio de Janeiro e no Brasil parabéns a todos vocês vocês merecem deputada Marta Rosa em primeiro lugar reconhecer e valorizar a atividade desenvolvida pela polícia penal quem tiver dúvida da importância dessa atividade passe à frente de um presídio e entenda o que é aquela dinâmica e entenda que os servidores também de alguma forma cumprem uma pena em razão das péssimas condições de trabalho em razão da sua obrigação de zelar por aqueles que eles se encontram e eu quero trazer aqui o meu testemunho da área da saúde o sistema penitenciário tem graves problemas na área da saúde tem problemas de tuberculose tem problemas enquanto todos nós estamos aqui preocupados com a Covid-19 fazendo distanciamento social não era permitido a esses servidores assim fazê-lo então o que a gente está fazendo hoje aqui é reconhecer a importância do sistema penitenciário dos policiais penais e também valorizar a atuação da área da saúde obrigada pelos serviços que vocês aí fazem porque garantem a nossa segurança obrigada não havendo quem queira discutir e encerrar a discussão a presente proposta recebeu dez emendas emendas e retorna às comissões esgotado o tempo regulamentar a presente sessão está encerrada passa-se ao expediente final primeiro deputado Luiz Paulo a declaração de voto já passou encerrou 17 horas deputado Luiz Paulo por favor a excelência quiser se inscrever no expediente final à disposição e aí Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, senhora intérprete da linguagem de Libra, eu retorno no expediente final, senhor presidente, porque a minha caixa de mensagens e outros instrumentos de internet, é pena não estar aqui também o subtenente Bernardo, porque a minha caixa de mensagens ficam lotadas, as caixas de mensagem, com aqueles que são hoje profundamente prejudicados, profundamente prejudicados pelas blitzes que são feitas no Estado do Rio de Janeiro, visando a inspeção veicular, e não o que deveria fazer a polícia militar, que a blitz de segurança pública, como bem o sabe o deputado, aliás, o delegado, dublê de deputado, Carlos Augusto. Há tempo que parabenizo aqui todo o grupo que vem à Assembleia assistir à votação do justo projeto de lei do deputado coronel Salema, que reconhece o mérito de todos os técnicos que trabalham no órgão da polícia penal. O projeto de lei recebeu emendas, saiu de pauta e retornará. E nós continuaremos a votar a favor. Hoje foi a primeira discussão qualquer projeto de lei eu só estou explicando, eu já votei favoravelmente, é necessário que vocês entendam. Qualquer projeto de lei é votado duas vezes na casa. E nós votaremos tanto em primeira, como já o fizemos, como em segunda discussão, favorável. e depois terá que haver muita pressão para o próprio governador do Estado reconhecer o mérito e aplicar o que está disposto no projeto de lei do coronel Salema. Hoje se deu o primeiro passo nessa luta, mas a luta continua. Contem com o nosso apoio, porque a CEAP produz muito positivamente a favor do nosso Estado na área da segurança pública. Feito esse preâmbulo, queria continuar, deputada Tia Ju, com o tema das blitzes. A lei, a lei aprovada por essa casa, deixa muito claro, a blitzes de segurança pública é para prender marginal, para prender drogas, para prender armas, para prender criminosos, e tudo aquilo que esteja tipificado no Código Penal. blitzes da PM para inspeção veicular é ilegal. A lei que essa casa aprovou, com respaldo no Código de Trânsito Brasileiro, afirma que somente o DETRAN, de forma aleatória, tem autoridade para fazer blitzes de inspeção veicular. Então, há que se separar essas duas funções. recebi um vídeo do deputado subtenente Bernardo, subtenente da Polícia Militar, em que um motoqueiro teve sua moto apreendida por uma blitz de alguma operação com título de segurança presente, que dizia que estava apreendendo a moto porque o lacre da moto estava adulterado, quando nem lacre existe para a moto. Depois, quando o proprietário reclamou, foi alegado que ele estava andando de moto de chinelo, quando não há, no Código de Trânsito, nenhuma questão em relação a esse ponto. Então, não pode isso continuar, porque essas pessoas, na sua imensa maioria, estão trabalhando, principalmente, em período da Covid, nas entregas domiciliares, estão tentando sobreviver fazendo aquilo que a linguagem popular já aceitou como delivery, que eu, particularmente, não gosto desses anglicismos na nossa língua portuguesa. Além do mais, além do mais, os prestadores de serviço que moram na nossa Baixada Fluminense, pedreiros, carpinteiros, eletricistas, armadores, mecânicos, e tantos outros profissionais, utilizam suas viaturas para os seus deslocamentos e trazer os seus materiais e equipamentos. E tem muitas vezes, numa blitz, o seu veículo apreendido ilegalmente, e levado a depósito. E depois, não tem nenhum, não tem recursos para isso, para retirar o veículo do depósito, e acabam perdendo o veículo e a sua atividade profissional. Então, mais uma vez, estou chamando a atenção, porque, por mais que a gente fale, por mais que mostremos que não há amparo legal para a polícia militar fazer blitz de inspeção veicular, continua a acontecer. É necessário que o governador diga aos seus comandados que lei é para ser cumprida, porque, se as autoridades policiais não cumprem a lei, quem há de cumpri-las? Quem há de cumpri-las? autoridade policial existe exatamente para autuar quem transgride a lei. E a lei é para todos, e não apenas para alguns. Então, queria chamar atenção sobre esse tema, porque, muitas vezes, a omissão leva a cada vez mais se cometer injustiças, e injustiça não. Polícia militar tem um trabalho árduo e difícil a fazer, que é o combate ao crime, e não está atazonando a vida daqueles que precisam trabalhar e perdem suas viaturas, suas motos, função de inspeção veicular, que não é atribuição da Polícia Militar. Muito obrigado, senhora presidente. A presidência saúda a todos os servidores do trato penitenciário e parabeniza pela vitória e da aprovação e primeira discussão do projeto em pauta. Próximo orador escrito é o nobre deputado Heliomar Coelho. Não se encontrando presente, próximo orador escrito é a nobre deputada Alana Passos. Vossa excelência dispõe de 10 minutos do tempo regimental. Boa tarde, deputada Tia Ju que está presidindo essa sessão, boa tarde deputados e deputados aqui presentes, todos que estão aqui no plenário, que nos acompanham através da TV Alerj e também acompanham através das nossas redes sociais. Eu queria, presidente, deixar nesse momento uma fala minha de insatisfação e de muita tristeza, eu queria deixar gravado nos anais dessa casa o que tem ocorrido. Durante muitos anos nós vivenciamos uma política que estava sendo desacreditada por toda a população e infelizmente eu como parlamentar eu não quero acreditar que vamos continuar vivendo uma política desacreditada aonde políticos não tem e não cumprem com responsabilidade a palavra ali dada e acertada. Deputado, o que você quer dizer com isso? Para quem acompanha o meu mandato, desde o primeiro dia que eu tomei posse, o meu primeiro projeto de lei protocolado e aprovado nesta Assembleia foi a implantação da escola cívico-militar no município de Queimados. Município esse que eu sou cria vindo da Baixada e por que deputada a senhora fala tanto da escola cívico-militar? Eu sou militar do exército sou paraquedista e eu acredito muito numa escola que ela tem um potencial militarizado. Fiz o projeto de lei foi aprovado foi sancionado foi conversado com até então o antigo governador Wilson Vitzio mas por um descuido da vida ele resolveu querer muito breve querer competir com o presidente e dessa maneira ele não levou adiante esse brilhante projeto da implantação da escola cívico-militar em Queimados. Agora eu falo mais uma vez que por um instante surgiu uma esperança dessa implantação da escola cívico no município de Queimados quando o antigo fanfarrão deixou o cargo e assumiu o governador Cláudio Castro. Eu durante a minha gestação para quem acompanha tive bebê há pouco tempo e tão comprometida com esse sonho que arde no meu coração peguei a minha bebê com um mês de nascida fui até o Palácio Guanabara minha primeira agenda após eu ter dado à luz. Levei a minha bebê sentei frente a frente com o governador Cláudio Castro e mais uma vez acreditando que esse projeto onde muitos pais e mães de família sonham em poder ofertar uma escola com todo o teor cívico-militar com disciplina e hierarquia para os seus filhos o governador Cláudio Castro me deu a palavra porque homem que tem palavra cumpre e ele me deu a palavra que me daria uma escola cívico-militar construída do zero ele deputado eu não vou te prometer só não eu vou te dar uma escola do zero mas até então para todo mundo que acompanha aqui o meu trabalho sabe que eu já tinha uma estrutura em queimados o CIEP 023 que só precisava de uma pequena reforma e isso aconteceu a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia fez toda a reforma do CIEP 023 para receber a FAETEC mas é uma estrutura tão boa tão boa que todo esse projeto de ser somente a FAETEC foi reformulado ali iria receber a primeira escola técnico cívico-militar do Brasil do Brasil a estrutura ficou tão boa que seria FAETEC a escola técnico-cívico-militar e mais a CICIERG vocês não tem noção como meu coração se encheu de alegria porque a obra ela já estava 95% concluída ou seja a promessa a palavra dada pelo governador Cláudio Castro de me dar o que eu sonhava para a população para a Baixada Fluminense uma escola do zero já tinha 95% concluída a única coisa que faltava o que me passou o secretário de Ciências e Tecnologia doutor Serginho é que só faltava a colocação das portas e das janelas que também já estavam feitas porém não tinham sido instaladas por falta de pagamento ou seja um detalhe tão simples e por que deputada você vem aqui ao plenário mais uma vez falar porque eu tenho um mandato transparente eu dou satisfação a todos aqueles que acompanham o meu trabalho então eu fui até o secretário de educação o Alexandre Vale sentamos estudamos todo o projeto qual força iria abranger e apadrinhar com os militares e eu saí de lá com a missão de escolher um nome de um militar que tivesse um histórico de excelência uma personalidade das forças armadas que poderia estar ali representando e nomeando aquela escola cívico-militar e até então com toda a pesquisa realizada chegamos ao subtenente tio Elmo tio Elmo conhecido assim carinhosamente por toda a tropa por toda por toda a força seja do exército da marinha da aeronáutica quem passou por essa força sabe quem é o subtenente Elmo subtenente Elmo é o famoso tio Elmo da bala juquinha uma bala amarela do dompça da paçoca aquele que todo mundo conhece mas governador se o senhor não conhece o subtenente tio Elmo o subtenente Elmo eu te oriento a você perguntar ao presidente da república quem é o subtenente Elmo pergunta também ao general Mourão quem é o subtenente Elmo pergunta ao general Braga Neto quem é o subtenente Elmo pergunta ao general Augusto Heleno pergunta ao general Ramos pergunta ao general Pazuello quem é o subtenente Elmo e pergunta também ao subtenente Hélio conhecido como Hélio Negão ou seja a escola ela já estaria 95% pronta apta a esse ano esse mês de setembro já iria iniciar as matrículas olha que alegria a Baixada Fluminense sendo contemplada com aquilo que muitos pais e mães de família sonham que é a escola cívico-militar melhor ainda a primeira escola técnico-cívico-militar do Brasil mas aí paz mas os senhores e as senhoras fonte muito segura não é assim que o governador Cláudio Castro gosta de tratar fontes muito segura do palácio me disse deputada a escola não vai sair não vai sair porque o governador não quer que saia por causa da senhora levou essa informação ao secretário de Estado de Ciência e Tecnologia doutor Serginho para que paralisasse tudo logo esses que se dizem bolsonaristas logo esses que em 2018 acenou essa bandeira da escola cívico-militar governador deixou informar uma coisa para o senhor presta bem atenção no que eu vou te falar o senhor não está prejudicando a deputada Alana Passos porque eu estudei em escola pública sim mas passei no concurso público para o exército brasileiro estudando sozinha mas eu consegui vestir a minha farda e ostentar o meu bote e minha boina agora o senhor não está me prejudicando não governador o senhor está prejudicando uma juventude da Baixada que sonha em estudar numa escola cívico-militar agora eu falo para o senhor está chegando o ano de eleição né e quando o senhor estiver transitando pela Baixada o senhor fala assim olha eu não entreguei a escola que você tanto sonha porque eu não quis porque eu não ligo para a população eu quis ferrar a deputada Alana Passos faz isso governador quando o senhor caminhar pela Baixada não faz a firula de dizer que o senhor se preocupa com a população que o senhor não se preocupa não na verdade o senhor é aprendiz do fanfarrão anterior que antecedeu é isso que o senhor é e mais uma vez eu reafirmo o meu compromisso com todos vocês e eu venho aqui de todo o coração é ser transparente e falar para vocês o que acontece na verdade nos bastidores dessa casa porque não adianta um parlamentar sentar estudar pensar no melhor projeto benéfico para todos vocês se lá na frente o governador está pouco se lixando com a população fica falando falácias ano de eleição mas na verdade se tivesse preocupado com as nossas crianças com a nossa juventude ele ia fazer o contrário e eu vou falar mais uma vez o que eu falei aqui governador não prejudica as nossas crianças por causa da deputada não entrega para outro deputado faz palanque para outros políticos faz o que o senhor quiser mas entrega a escola para a população entrega sabe por quê? porque eu sonhei sem militar eu vivi a minha infância a minha adolescência travessando esse caminho e lá na minha baixada tem crianças que sonham e elas não podem perder simplesmente por um erro e quero da vida do senhor agora mais uma vez quando o senhor falar que é um governador bolsonarista o senhor lembra que o senhor está dando as costas não é só para a pauta da deputada Alana Passos não o senhor ouviu a quantidade de nomes que eu citei vai lá vai lá em Brasília e pergunta um por um porque eu creio governador pode não ter sido com fanfarrão 01 pode não sair com aprendiz de fanfarrão 02 mas um dia um dia vai ter um governador de excelência nesse estado e que vai pensar na população pode ter certeza obrigado presidente próximo orador escrita é o nobre deputado Rodrigo Amorim não se encontrando presente próximo orador escrita é a nobre deputada Rosane Félix deputada Rosane Félix deputada Rosane Félix bem não havendo mais oradores escritos a presidência declara encerrada a presente sessão e saudando a todos vocês viva os servidores públicos viva os agentes do trato penitenciário não estão ouvindo o sono aqui está saindo não está saindo lá em cima não está saindo o sono mas ó parabéns para vocês o som o pessoal está dizendo que lá em cima está ruim não está ouvindo parabéns a vocês pela vitória sucesso unanimidade no voto aqui desse parlamento declaro encerrada a sessão a sessão com a sessão a sessão a sessão a sessão Legenda Adriana Zanotto